E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hito Kira e vamos ver um vídeo pra vocês, tudo belezinha? E eu vou trazer pra vocês o Capitão Kitsubasa aí, que é um futebol estilo anime. Então vamos, como sempre, olhar aqui as configurações, temos dificuldade da CPU, temos disputa, estágios. Eu não curto futebol, mas resolvi trazer pra vocês, porque esse jogo é um estilo anime, então tem gente que gosta, então a gente resolveu trazer pro canal. Basta deixar só de profundidade de campo desligada, zoom alto, textura alta e FPS alto. Não tem muita coisa de opção gráfica, então vai ficar nesse mesmo. A gente pode ir tanto online e tanto offline. Então, vamos lá ver de qual é que é. A gente pode ir lá. E a partir de um março que o meu amigo era um amigo que ele estava com um amor Eu tenho um amor, mas eu tenho um amor E o que eu tenho feito é um homem que me ajudou No começo de um homem, eu tenho certeza de que o meu amigo é um homem Ele é um homem, eu tenho um homem que se torne O homem é um homem que me ajudou Se inscreva no canal. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Ok, isso é partida Tá, esse Capitão Kitsubasa, pelo que eu sei galerinha, o anime, ele é um jogo de futebol com poderes, né? Ok, segura a R pra... Ok, me ajudou de garra Beleza Mantenha pressionando para driblar e realizar a arrancada Tá, arrancada... Espera aí, calma aí Tá, meio de dor de chute Tá, meio de dor de chutebol Não entende nada disso aqui, galerinha Tá, meio de dor de chutebol É, o bacana é que ele tá dando umas patadas nos outros, né? É... Tá, o que a gente tem que fazer agora? Tá, mas o Kitsubasa, onde é que ele está? Não faço ideia Ah, eu tô aqui Tá, eu tenho que chutar e pressionar a X e eu tô fazendo isso aí A não ser que o comando esteja errado, né? É, mas esse goleiro é meio difícil, né? Sai Nossa, é muito difícil É, realmente não é esse comando, é o outro comando Esse é esse comando Que joga Não, 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 não. Vai. Isso é porque está no desafio, né? Meu amigo. Que difícil. Que difícil. Que difícil. Que difícil. Que difícil. Não, mas que difícil, cara. Não, mas que difícil. Não, mas que difícil. Não, mas que difícil. Não, mas que difícil. É, mas esse goleiro aqui não está deixando de jeito maneiro. Não, mas que difícil. Não, mas que difícil. Não, mas que difícil. Tá doido. Defende tudo, cara. Tá doido. 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 Está doido. Tá doido. Acordam. O que é? de edição, coleção, deixa eu ver essa coleção aqui, tem filme, tem música, formações de personagem, não tem ninguém, desafios, deixa eu ver o modo de edição aqui. Tá, existe o personagem, ah, que descer os clubes, né? Hum, então aqui só para mim ver como é que é, de qual é que é, tá, temos estatísticas, que que ele tem, ele tem o status aqui de ataque, defesa, patentes, velocidade, técnica, temos movimento, ah, esse aqui deve ser alguma habilidade, né? É realmente alguma habilidade, ah, então a gente vai acrescentar habilidades neles também, tá, tá, esse aqui é para editar o time, deixa eu ver, loja de pontos aqui, Ah, comprar penteado, comprar chuteiras, camisas, emblemas, limas, ok, pacote de cartas aqui. Ah, tá, deixa eu ver com os que, ah, Tem pontos ali. Ah, a gente ganha os personagens também. Então ele vai ter uma mistura então de, com pegada de táticas, né, de estilo RPG com o futebol, né? Bom, para quem entende de futebol e gosta, deve entender bem melhor, deve saber como é que funciona. Como eu disse, galerinha, eu não gosto de futebol, então eu não entendo nada, mas eu vou trazer porque é estilo anime. Então, estilo anime é interessante e como que tem poderes, né, então eu resolvi trazer. E conhecer nunca é demais, né, galerinha. Não, tem muita coisa, hein. Tá, vamos pular esse aqui. Ganhamos bastante personagem, ganhamos itens. Beleza, loja de pontos aqui. Esse aqui deve ser para editar o time. Tá, vamos ver o que mais que tem aqui. Ahn, treinamento. Temos contra. Temos jornada. Contra deve ser contra, ahn, até quatro jogadores, né? Tá, vamos, um pouquinho da jornada aqui. Ahn, vamos com o Capitão Kitubasa mesmo. Ahn, vamos com o Capitão Kitubasa mesmo. Temos que novas em, não. Temos que novas de갈, tá, vamos lá. Temos que novas sem hör. Temos que novas, vamos lá. Tem que se apertar. Temos que novas times where it turns. Temos que novas da jornada aqui, entrando todos os dois. Temos que novas é o dia seguinte, o ano temos que novas, novas de novo, vamos lá. Temos que novas pro, da jornada aqui. Então, eu tenho que ir embora desde o ano passado, eu tenho que ir embora Então, eu tenho que ir embora Todos, eu tenho que ir embora Você tem que ir embora, não? Todos, eu tenho que ir embora, então eu tenho que ir embora Obrigado Mas, você mudou o manager, né? É verdade, é verdade. Eu estava fazendo o time de colaboradores para o time de colaboradores, e eu estava procurando muito assim. Agora, você está se tornando muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ali virou ninja, hein? Ah! Beleza! Tá, inicia a partida, procuração, não, vamos iniciar a partida nesse tempo. Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?